E olha só, o Tribunal Superior do Trabalho validou o vínculo do emprego entre vendedora e lotérica de jogo do bicho. A corte, ela constatou que a trabalhadora exercia outras atividades lícitas. Lícitas, para você que não entende, são legais. Atividades que a lei permite, como recarga de celulares e venda de bilhetes de loterias legais. A mulher, ela trabalhou na empresa de 2009 a 2021. O juízo de primeiro grau considerou que ela atuava como cambista do jogo do bicho. E por isso, negou a relação empregatícia. Para a gente entender um pouco mais desse assunto, a gente convidou o advogado Nanderton Barbosa, que vai explicar agora esta decisão que vem repercutindo bastante nas redes sociais. Para dar início ao nosso assunto, meu primeiro questionamento ao Nanderton é o que é a orientação jurisprudencial, que são os entendimentos dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, o que é que eles dizem a respeito dessa orientação jurisprudencial de número 199. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Nogueira. Boa tarde a todos os telespectadores e a toda a sua audiência. Bom, Nogueira, em relação à orientação jurisprudencial, a orientação, né, a OJ199, ela diz que a relação de emprego, em se tratando de jogo do bicho, né, por ser uma atividade ilícita, ela não pode ser reconhecida. Então, a gente tem essa OJ, né, que é essas orientações jurisprudencial, que diz exatamente isso. Em razão de que a atividade, ela é ilícita, não há possibilidade de ser reconhecido o bicho trabalhista, e todo e qualquer contrato de trabalho que vinha versar sobre essa atividade, ele é nulo. Entendi. Agora, veja só, a partir dessa decisão, na prática, quais os benefícios que esta cambista, ela passa a ter? Porque há benefícios. Sim, e sem nenhuma dúvida. Veja, essa decisão, né, do TST, foi proferida no dia 30 de março desse ano. É uma decisão completamente inovadora, tá? É uma decisão que vem trazer ao Poder Judiciário um novo parâmetro, né, para que se decida esses casos, porque até então, na grande maioria, né, dos casos, ou para não dizer na sua totalidade, quando havia uma ação trabalhista, onde o objeto da relação de emprego era o jogo do bicho, a reclamação era indeferida de pronto, em razão da ilicitude e da atividade, tá? Mas aí, nesse caso, o que foi que o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, que é da Paraíba, ele decidiu que havia outras atividades, né, que a cambista, ela exicia, das quais era possível reconhecer esse vínculo, como, por exemplo, colocar crédito em celular, a venda de outros tipos de produtos lícitos, inclusive, os serviços gerais, né? Então, em que pese a relação ser direto com a banca de jogo do bicho, a outras atividades lícitas, como você bem falou, em que foram ponderadas, no caso, e o TRT da 13ª Região reconheceu o vínculo. Houve um recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, né? E o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu esse vínculo, tá? Manteve a decisão do TRT. É importante ressaltar que esse mesmo TRT, ele vem proferindo outras decisões nesse mesmo sentido. Mas a primeira que chegou ao TST foi essa do processo 113, dígito 10, 2021, onde o TST, ele firmou esse entendimento. E a partir desse entendimento, né, se tem um parâmetro jurisprudencial para os outros casos. Então, a partir de agora, fica muito mais tranquilo uma caminista, uma trabalhadora que trabalha direto, né, tem um vínculo com a Banca do Jogo do Bicho, ela tem esse vínculo trabalhista reconhecido. E a partir do momento que esse vínculo for reconhecido, todas as verbas e os direitos trabalhistas, eles são devidos. Como o 13º salário, aviso prévio em casa de demissão, FGTS, multa de 40%, inclusive o recolhimento previdenciário. E a partir de agora, né, é possível o reconhecimento do vínculo e também o recolhimento previdenciário. Porque tínhamos situações onde o trabalhador ou a trabalhadora, nesse caso, trabalhava 10 anos, 20 anos, 30 anos, e daí quando havia o desvínculo, não tinha nenhum direito reconhecido, sequer para fins de aposentadoria. Então, essa decisão, ela muda todo esse contexto, né, e faz com que os direitos garantidos, nessa relação, eles passem a ser olhados de outra forma para que seja garantido. Certo. Inclusive, Nandito, a gente reservou um momento para a gente ouvir o trecho da decisão. Vamos acompanhar. Todas as outras decisões nas outras turmas, quando se estabelece que uma parte da prestação de serviços é lícita, e nesse caso havia venda aqui, se eu não me engano, recarga de celulares, venda de crédito, é uma atividade, uma parte lícita, tem se reconhecido o vínculo, nesse sentido, eu estou mantendo, mas como é uma matéria que não havia ainda jurisprudência na quinta turma, e eu estou submetendo a vossa exceção. Pois é, a gente ouviu aí, a decisão do ministro, do TST, Nandito, então, quer dizer que agora, as cambistas, elas podem passar a ter o vínculo empregatício, então vai ter todo o direito de um trabalhador, conforme prevê a legislação, foi o que você estava explicando aqui para a gente. agora, veja só, como nossos ministros, né, do TST, ele vem observando, entendendo, e se posicionando acerca da validade desse tipo de contrato de trabalho? veja, o contrato de trabalho em si, até porque existe a OJ 199, né, quando, na parte que trata da venda, né, do jogo do bicho, especificamente, continua sendo nula esta parte, em razão de que a atividade continua sendo ilícita, mas, ainda que o contrato de trabalho, ele veste sobre apenas a atividade do jogo do bicho, mas, na prática, há outras atividades, o contrato, ele pode ser nulo nessa parte, mas reconhecido esse vínculo em razão das outras atividades, então, o contrato, se versar sobre só a atividade, né, do jogo do bicho, ele vai ser nulo por completo, se ele versar sobre o jogo do bicho e outra atividade, ele vai ser nulo em par, mas, nada e nunca, né, um contrato de trabalho, ele elimina a realidade fática, Nogueira, existe um princípio no direito do trabalho, chamado primazia da realidade, aquilo que, de fato, acontece na prática, deve ser observado, a despeito de um mero contrato de trabalho. Nanderton, obrigado pelas informações, é muito importante a gente trazer esses assuntos, até porque aqui em Vitória de Santo Antônio tem muitas pessoas, né, que trabalham, né, como cambista e também prestam outros serviços e isso é informação adicional que elas podem, né, fazer, fazer essa observação e recorrer também aos seus direitos. Muito obrigado, viu, Nanderton, pelas informações. Eu que agradeço, Nogueira, a você e a todo o programa, a gente está à disposição sempre. Muito obrigado. Obrigado. Pronto, a gente conversou, né, com o advogado Nanderton Barbosa para trazer as dúvidas sobre essa decisão, né, do Tribunal Superior do Trabalho.